A sorte sempre me sorri. Certamente. Parece encrenca. Deixa rolar. Trapaceiro é só uma palavra mais elegante para vencedor. Vermelho como sangue. Visão. Uma rosa com espinhos. Desanimado. De olhos abertos. Claro como guia. Brilhante como ouro. Calma aí, parceiro. Sorte deles. Tenho dois coringas no baralho. Não preciso de mais um palhaço como você. Somente um tolo joga com a mão que lhe é dada. Não há nada melhor do que um tolo bancando o durão. Caindo fora. Fui. É hora de ir embora. É inútil enfrentar o destino. Não é sorte. É destino. A sorte sempre me sorri. É pra já. Dê as cartas. Está tudo nas cartas. Isso foi pura sorte. É o meu dia de sorte. Fique à vontade. Eu sou único. Sempre na batalha. Bonitão. Encantada. Eu aposto. Tchau. 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 Obrigado.